Eu acredito que não seja uma falta de... não seja ignorância para o pessoal. Eu acredito que falta um pouco mais de interesse, assim, da... de órgãos, do governo, televisões. Falta um pouco mais de interesse para mostrar o que é a viola. E a partir daí, você lembra quando a Almir Sato fez aquela Ana Raiz? Ali é que o povo brasileiro, essa parte que você se referiu, que não conhecia a viola, ficou conhecendo. Mas ela sempre existiu, no entanto, nunca foi mostrada. Então, a gente veio dessa forma. Quando houve o estouro da música sertaneja, no auge mesmo, que todo mundo, 100% era a ocupação das rádios, a mídia era tudo sertanejo, ouviu-se muito falar que a música sertaneja, ela ia acabar, porque era mais um modismo. Vocês acreditam nisso? A música sertaneja, ela tem jeito de acabar algum dia? A gente acredita que ela vai mudando, mas ela não acaba. Porque houve assim, de acabar, o que vem rolando, ritmos, esse ritmo, balanço e tal. Mas da mesma forma que ela começou há muitos anos atrás, ela vai dar sequência. Tá certo, gente. E a gente vai terminar o Jornal Meio Dia diferente hoje. A gente fica por aqui, mas ao som da música do João Carvalho e do Ronaldo da Viola. Não tem base nem quantia, não tem dia nem semana Para eu cair nos braços da minha paixão goiana Em Trindade conheci o encanto de menina Nascida em Goiatura, criada em Ponta Lima Ao me apaixonar por ela Foi grande meu desengano Ferido pela saudade Procurei em todas as cidades Do centro-oeste goiano Não tem base nem quantia, não tem dia nem semana Para eu cair nos braços da minha paixão goiana Procurei minha paixão Na querida Itajá Em Mineiros e Caçú Com Jesus e Iporá Rio Verde e Jataí Do Verlândia e Caia Pôr Do saudoso Paulo Lopes Santa Helena e Quirinópol Aradastas e Britânia Não tem base nem quantia, não tem dia nem semana Para eu cair nos braços da minha paixão goiana Procurei em Aporé Em Itaruma passei Rejustar, ouvir notícias Dos olhos que eu adorei Em Bom Jardim terminou O meu goleiro tirando E voltei pra Itumbiá Trazendo a joia mais cara Do centro-oeste goiano Não tem base nem quantia, não tem dia nem semana Para eu cair nos braços da minha paixão goiana Valeu gente, já que deu tempo Então vamos ver se a gente consegue mostrar pra vocês aqui O disco que tá aqui, né E o show é essa noite no Brasileirinho, em Uberlândia No Fole de Ouro, em Araguari O Jornal Meio Dia fica por aqui Uma boa tarde e até segunda-feira Uma boa tarde O Jornal Meio Dia fica por aqui Já havíamos prometido no início do programa Dar uma seguradinha aí, compadre O Ronaldo Viola e o João Carvalho